Sou a luzina de um convoio Que madura todo dia Minha vida é viajar Sou o amor que alguém espera O portador já não entende Quando é hora de chegar E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês Um, vamos dizer assim, algo raro E eu acho que nem nos Estados Unidos você vai achar Mas aqui no sul do país No sul do mundo tem Que é um Pitell Beauty 1981 Marquinho, vamos dar um grosso junto comigo Vamos dar um grosso Pega a Deschapes, esse caminhão aqui Que é um dos ícones mundiais Do truque do pesadão A galera que gosta desse tipo de caminhão Fica ligadinho no meu vídeo Que eu vou mostrar tudo para vocês Um beijo Segue o baile aí Então turma, como prometido Agora o Bruninho vai mostrar para vocês Vamos fazer um tour aqui Ele é 81 Esse Pitell Beauty Que lindo É do Transformer Agora eu vou mostrar para vocês aqui Vamos entrar nele O vídeo vai ficar comprido Mas vamos lá Olha Olha o escapamento O tanque Vamos subir A porta O acabamento da porta Não é brinquedo não Vamos subir 81 E um bicho Olha Fala de verdade Parece que saiu antes da fábrica Olha Mostrando aqui Vidro Olha o banco Baixou Meu Deus Que lindo que ele é Painel Instrumento A madeira Olha que lindo que é Olha o volante Solveiro Todos os detalhes Olha esse Esse outro painel de luz Ele tem Olha o câmbio Rádio Tem um DVD Dali coisa Mas ele está Olha na frente Que link ali 81 Gente Esse câmbio Olha atrás Olha atrás Maravilhoso Vamos lá atrás Então vamos ver Vamos ver Olha gente Andou Uh Olha Sofá Cinema Ele é de cinema É do Transformer Olha lá Olha gente É incrível Esse caminhão aqui é incrível Tem pouquíssimos no Brasil Olha Airbuilt 1981 Não é brinquedo não Gente Não é brinquedo não Meu Deus Ó E fecha a porta E abre a porta aqui Ó Um Tá na geladeira Ronda-se E ele aqui de novo Vamos ver agora Lá fora Vamos fazer um tour De lá fora Ver como é que é Aoi Aí turma Descendo Ó Abre o chão Fechando Ó Fazer um tour aqui Ó Um tanque Aqui onde a gente Vocês Vou mostrar pra vocês Ó Aqui Tem uma TV ali em cima também Aqui ó Tá nela 31 Olha como que tá Olha ele aqui atrás gente Ó Transforma ela Do filme Olha que lindo Cinema gente Aqui Caminhão Recurio Mundial É doido 1981 Aí lá Faz um 360 Pra vocês ó Aqui atrás Tem aquela outra porta Lá aqui Acabamento Olha lá Maravilhoso Nossa Aí ó E essa porta aqui Que é do Do carro Ó Vou abrir também Pra vocês curtirem Ó Entra e tal E daí Coisa e tal Logo Maravilhoso Que raridade 1980 E agora vamos Filtro Vamos Vamos pra frente dele Ó Dá um close aqui Aí ó Califórnia Ó Maravilhoso gente É isso aí Peter Beauty Segue o Bruninho Escandale Entra no No canal Comenta Compartilha Um vídeo diferente Hoje que a gente fez Puxando minha gata Aqui no sul Aqui no sul do mundo Oi Essa aí moçada Segue o Bruninho Que tem mais vídeo legal Desse aqui pra vocês Um beijo Um abraço É nóis Aoi Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo